O Colégio Técnico Industrial de Santa Maria e o Colégio Politécnico da UFSM abriram 1.200 vagas para inglês e espanhol na modalidade Ensino à Distância. Podem participar dos cursos acadêmicos e servidores da UFSM e alunos das redes municipal e estadual de ensino. Os cursos terão polos nas cidades de Restinga Seca, Cruz Alta, Cachoeira do Sul e aqui em Santa Maria, onde eles se dividem e ensinam o EMAI, que fica ali no centro, no Colégio Politécnico da UFSM e aqui, no Colégio Técnico Industrial de Santa Maria, o CETISME. As coordenações dos novos cursos esperam que eles possam auxiliar alunos que viajam em projetos de intercâmbio ou desejam se aperfeiçoar em uma língua estrangeira. Aprender um idioma vai abrir muitas oportunidades, sejam elas na parte de trabalho, de conhecimento de um outro idioma, para futuras viagens, participação de intercâmbios e é de suma importância que todos tenham esse acesso ao conhecimento do idioma estrangeiro. Os cursos fazem parte da rede ETEC, uma iniciativa do governo federal pela ampliação da educação profissional e tecnológica à distância no Brasil. A distância é mais flexível, então não há aquela necessidade de ter que estar presente naquele horário, naquele momento, em um local determinado. O ensino à distância é flexível tanto na questão do horário quanto na questão do local. Você tendo um computador, você acessa o curso no momento que você tem a disponibilidade para e no local onde você estiver. Claro que essa flexibilidade, ela é relativa dentro de um período semanal, no caso, porque sempre recomendamos que durante a semana haja o acesso ao ambiente, que ele não seja simplesmente assim, ah, essa semana eu não posso, vou fazer na outra. Não, você tem que ter um cronograma. Nós, hoje, utilizamos muitos meios para a educação, porém, estamos ainda atrasados no uso das tecnologias. E nós, através do Núcleo de Tecnologias Educacionais, estamos buscando atingir esta meta que é utilizar a internet, utilizar o PC, utilizar todas as tecnologias que são criadas nas universidades e que não se utilizam para a educação. O processo seletivo ocorrerá através de um sorteio público, realizado no dia 24 de novembro. As inscrições vão até o dia 9 de novembro e podem ser efetuadas no site www.ufcm.br barra EAD CETISME